Deixa ele! Não! 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 E amigos, eu sou o Batata E hoje vamos jogar Sexta-Feira 13 Que eu sei que vocês amam os vídeos de Sexta-Feira 13 Então já deixe seu gostei Se você quer ver mais Sexta-Feira 13 aqui no canal E nesse vídeo eu joguei umas partidas muito engraçadas Claramente teve outra criança louca no jogo Eu não sei o que que acontece Mas eu tô me sentindo a xuxa do Sexta-Feira 13 Porque sempre que eu tô jogando Surge uma criança no vídeo E eu também arrumei um namorado durante uma partida Então tá bastante divertido Vamos pro vídeo Porque quando eu falo o meu mal Quando eu falo o meu negócio Ai meu Deus Fica assim Oi Vinícius, como você tá Vinícius? Não te conheço Porra Vinícius, como é que você não lembra do moleque, velho? Nossa, olha meu corpinho Tagaragadaga Ô louco, fusível Essa minha personagem é muito boa pra ligar pra polir pedra Deixa eu trocar isso pela chave do carro Ó que toque Eu achei tudo aqui que eu preciso Só falta eu achar uma bazuca Vai tá dentro dessa gaveta, quer ver? Ó mapa também Mapa é bom Caramba, eu encontrei tudo que eu preciso Só agora eu encontrei a casa que liga pra polícia Oi, boa noite Alguém sabe onde é a casa que liga pra polícia? Por favor, fazendo um favor Esse povo é tudo mal educado Ninguém me responde, tá vendo? Ai, pão de queijo Eu adoro pão de queijo Eu acho que ele vai ficar Nossa, quando eu fico perto dele, ele se mexe, ó Eu vou tacar ele lá naquela lagoa Ninguém mandou ficar parado, otário Pera, eu vou tacar ele dentro daquele malha Ele vai morrer afogado Eu sou malvado? Não Vai morrer afogado a sua piranha Vai, sua piranha Não quer me responder, não? Não vai me responder, não, sua piranha Vai morrer afogada mesmo Vai morrer afogada Pronto, agora eu vou embora Deixa ela morrer aí sozinha Toma, trouxa Oi, Vinícius Você tá aqui, Vinícius? Eu tô aqui Vamos andar junto, Vinícius Eu acho que você pode me proteger Eu sou uma garota em defesa Você é doido Você não vai me proteger Você é o que, né? Eu sou uma galhota É uma arco contra a veca Ó, você me respeita, Will Não, eu só tô dormindo na chacada do James O microfone dele é muito estourado Vinícius, se você achar a casa Que liga pra polícia Você me avisa também Que eu tô confusível Mas não fala Ele sabe onde é? Meu Deus, Vinícius Você é um gênio Vinícius Você é a criança mais inteligente do mundo Me dá um beijinho Nossa, Vinícius Você correu de mim Tá bom, então Eu não sou casado E não quero Vai, vai Liga pra polícia A gente vai sobreviver, Vinícius Olha pro meu olho, Vinícius Olha pra mim, Vinícius Se a gente sobreviver, eu vou dançar, Vinícius Ó, ó A gente dançando, Vinícius Eu esqueci de pegar dançando o carinho Ah, você não sabe dançar, não? Não, eu posso te ensinar Você vai, ó Um passe pro lado, um passe pra cá Aí você fica assim, ó Vai, Vinícius Dança, Vinícius Tá, 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 tá Vinícius, eu quero encontrar um tal de Will Que eu quero matar ele Ah, olha ele aqui Ai, Vinícius Desculpa, Vinícius Desculpa, Vinícius Você me perdoa, Vinícius Desculpa Ele fez assim Toma, vai Me xinga agora Me xinga agora Me xinga agora Ué Cala a boca, machista Assim que a gente trata machista Nossa, eu virei a câmera aqui Que deu um Vontade de vomitar Ó, tinha um fusível Não, se tiver um mapa aqui Eu paro Ah, tá Eu não nasci dessa mesma casa E tinha um fusível naquele lugar Eu não tô louco Alô, quem tá aqui? Ai, amiga Eu tive um AVC aqui Desculpa, voltei Simbora Pobá Bebê Caí Amiga, você vai pro lugar errado Pedro Eu tô em pauta casa ali, amiga Pedro, drop essa gasolina pra mim Gasolina Bora beber gasolina hoje Vamos ficar loucas Vamos Vamos, bora Bora, bora beber essa gasolina, Pedro Que se bora Quer dar uma golada? Toma aqui Eu quero dar uma golada também Pera, me dá aí Toma aí Ai, amiga Ai, eu taquei a chave do carro aí, amiga Ai, mas esse carro aqui só tem duas Não dá Eu tenho uma também A gente tem que pôr de quatro De quatro é melhor Então me dá a gasolina Me dá essa gasolina Como eu tá com a gasolina? Eu não sei Segura Z Ah, tá Só segura Z Amiga, eu tô sem nada pra proteger a gente Ai, gente, pode tentar ir na polícia também Eu tô com o fusível Eu sei um geofusível Naquela casa de lá Vão consertar Aonde? 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 Na casa do lado do carro Se bora Ah, é? Nossa, tava ali Eu não vi Nossa, amiga Essa luz tá refletindo nosso macacão Parece que a gente tá de neon Exato Parece uma baladinha Amigo, acho que aquela gasolina fez mal A gente tá louca Fica pra ligar pra polícia Fica já preparado Não, eu vou ligar Ih, vai ter treta Ó, saindo que vai ser eu Sai daqui Piranho Vai, liga, liga, liga Piranho de lá Rápido, rápido, rápido Parece que alguém tá ligando Vou embora daqui Não, amiga Vai não Tem pizza, amiga Ai, o Jesse tá aqui Ai, senhor E voltei, voltei Tem pizza Eita, quem é esse? Ah, não Esse machista Bate no machista Esse lixo Bora, chuta ele Chuta a cabeça dele Bate Eita, Pedro Bate no machista sem querer Chuta esse machista do lixo Vai, corre mesmo, machista Ai, amiga O Jesse tá aqui Ai, amiga Corre, amigas Corre Corre Vem Ai, socorro, amiga Amiga Exato Eu não tive palavras pra falar Eu só tive uma Eu só fudeu Eu não queria falar a palavra Gente, socorro Eu tô sem Vinícius, ajuda a minha amiga Ali, Vinícius Vem, vem, vem Vinícius Corre, corre Ele tá vindo Ele tá vindo Corre, corre Ai, caramba Ai, corre, amiga Meu Deus A gente tem canivete Viu, Jason Eu tô mentindo Eu tô brefando Tamo cheio de canivete aqui A gente tá cheio de canivete Ai, eu gaguejei, amiga Ai, vai Ixi, Maria Vai, vai Corre, corre Corre, corre Meu Deus, gente Se todo mundo se unir E a gente sobrevive Oi, Batata Tem uma coisa na porta Oi, que foi, Vinícius? Eu vou cuidar de uma coisa na porta aqui, ó É pra pisar nesse? Ganha ponto? Não, 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 não Fala sussurrando Gente, gente, quebrou a porta Gente, 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 quebrou a porta A polícia, a polícia, a polícia Vai, caralho Vambora pra polícia Vai, caralho Vocês não me deixam pra trás Morre Pra onde é a polícia? Pra onde é? Tô vendo Ai, tá muito longe Tá do outro lado do mapa Vamos, vamos, vamos E a gente abandonou o Vinícius lá atrás, gente Eu tô me sentindo mal Eu acho que vou voltar pra ajudar ele Tô me sentindo mal, Pedro Volta sozinho Ah, então vou com você, amiga É porque eu tenho medo Não porque eu não queira E ajudar ele, entendeu? É porque eu tenho medo De ir sozinho Ai Ai, eu achei que era o Jason Vinícius, eu vou lembrar de você Gente, mata o Vinícius Deixa o Vinícius morrer Ele me deixou morrer Ele me deixou morrer Eu vou dançando Coitado, Vinícius Pega a cura, pega Vai curar, cura, cura Cura O Vinícius é louco Ele não vai se curar, não Meu Deus, não Não, Vinícius Não Não O que que aconteceu? Cadê o corpo do Vinícius? Meu Deus, o corpo dele sumiu Meu Deus, que raiva as pessoas que já ganharam Boa noite, mano E aí, como você tá? Ah, mano, eu tô bem E você, cara? Pô, eu também tô bem, velho Obrigado por tu tá Ninguém nunca pergunta quando eu tô bem Ah, cara Acontece, mano Sua voz também é linda, velho Nossa, obrigado, Rashid Sua voz também, assim Uma delícia Você tá bem Ah, obrigado, cara Qualquer coisa A gente pode ir no jogo Fazer uma coisa assim Na cabana Tô fazendo uma amizade Vocês acham que eu vou fazer o que na cabana com ele? Fazer uma amizade, ué Sim, minha boca e coça na boca dele Amizade Olha Ai, ai, ai Não, a gente já nasceu juntinho Ah, com certeza Eu acho que isso é o destino, hein É, então Já me dá umas bitoquinhas aqui Que isso? O que foi isso, Rashid? Você quer, né? Você tá bem? Você tá bem? Não, eu tô bem Mas agora a gente não tem mais uma arma, né? Nossa, já tem sangue ali Tem rastro de sangue no chão Que é o Jezu Batata Ah, o Deloitte! Nossa, eu tô com três sprays E um machadão Se eu te avistasse uma garota vestida de coelho no meio do mato, eu ajudaria Que isso? Meu Deus, que silva Rashid, Rashid, vem pra cá, amor Amor, vem cá Vem cá Para, para Deixa ele Deixa ele, Jason Deixa ele Não, não, não Amor Não, não Me ajuda Me ajuda Me ajuda, amor Cai, cai, amor Mano, o que eu tô escutando? Hora de gritar Amor, entra aqui, amor Mano, o que eu tô escutando? O Rashid foi a primeira pessoa que não me traiu nesse jogo Ele me ajudou É, eu não vou, meu amor Amor, não Não, Rashid Não Só fica uma panelinha dele boiando ali Mano, vai pra casa Tu tá drogado Tu tá drogado Não Ele matou, meu amor É, acho que é por isso que eles pedem pra você não usar drogas Não, Jason Não, não Eu tô de luto, Jason Vem, batata Vem cá, batata Não Uh, desvei, trouxa Trouxa? Não, não Não falei nada, Delodge Eu sou trouxa? Não, eu falei que você é uma pessoa muito bela Gente, alguém me ajuda aqui, por favor Eu peço ajuda Eu peço ajuda Alô, 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 alô Rashid, você voltou pra me ajudar, Zé? Alguém Rashid, me ajuda, amor Ele quer me pegar, amor Como é que puxa a arma? Amor, corre, amor Corre Meu Deus, ele voltou pra me ajudar Corre, corre, corre Ele... Meu Deus Vem ver, amor Ele voltou pra me ajudar Meu Deus, você voltou pra mim, amor Voltei ao destino Ai, amor, ele tá aqui Ai, acabou Ele gritando Para de me bater Eu não gosto disso O que o mundo se tornou, véi? Caraca Ajuda a gente aqui, Gilbert Amor, não vai pra mim, não Corre, corre, corre Corre, corre, corre A gasolina lá Ai Calma De modo no morrer Deloitte Deloitte, eu vou denunciar todo mundo Tô fazendo carro, Deloitte Vai, Jason, mata eles Tão no carro Ah, é? Oxi Mata todo mundo Deixa eu, Rashid, vivo Caramba Não vai dar Ah, não Não, Deloitte Pra que isso? Vem cá, DB É que eu vou te... Rashid, Rashid, me ajuda Me ajuda, Rashid Me ajuda, amor Cuidado, cuidado Vai, porra, Rashid Toma Filho da mulher Mas vai morrer Não vai mexer com esse casal, não Eu meio que quero ver Se eu treito, ó Vamos, amor Mano, esses... Não, Rashid 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 Me ajuda, Rashid Não vai mexer com esse casal Não vai mexer com esse casal Solta ela Deixei, ó Arrumo de 4 lugares Eu tenho um carro aqui Nica, velho Ai, carai Não Meu homem, não Solta meu homem Você, então, maluco Solta meu homem Que raiva Você roubou tudo morrer agora Eu tô sem piedade Ai, carai Não Vamos, vamos correr Os mil morreram lá Os otários estavam rindo da gente, amor Trouxas É Jesus, tá cobrando É Jesus, tá cobrando Ó, amor Tem uma cabaninha aqui, hein Eu vou entrar, ó Vem, vem me seguindo Eu acho que o Rashid foi a única pessoa que nunca me entrava nesse Que isso, amor Tá nervoso Ah, é porque... Eu tô treinando Eu vou pular a janela Ai, puta vida Não, solta a mão do meu homem Ah, é? Então pode ser você? Não Pega o outro, pega o outro Puta vida Ele tá na força máxima Ai, tropecei Ah, vem cá, Javi Corre, corre, amor Ai, amor Tipo, o pessoal morta aqui Acho que vou tentar entrar nessa casa Ih, eu acho que o gente já tá aqui dentro Me... Não, 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 não Meu Deus Quase me pegou Ele quase me pegou Amor, se eu for morrer Eu quero morrer com você Corre, corre, amor Tô gritando mesmo Tô putasso Não Não Abraço Não Amor Não Taro demais pra me bater Agora você não tem mais Música A gente ficou juntinho, um do lado do outro, olha que fofis Que romântico